Boa tarde, ou bom dia, ou boa noite para a hora que você estiver assistindo o vídeo. Desculpa aqui, porque estão fazendo obras no apartamento aqui do lado, então fica difícil, mas a gente vai tocar, infelizmente não tem como gravar a outra hora. O carro de hoje é o Aston Martin Vulcan V12, 7 litros, 48 voltas. Aliás, nós temos que esclarecer aqui, como acabaram os carros normais, então a gente vai colocar a carro do Track Day que só pode colocar em pista, como Aston Martin Vulcan, carros preparados, eu concluí o grupo X, embora no jogo ele está com o mínimo de 800, mas tecnicamente ele é um grupo X, assim como o R8 Gordini, os carros elétricos como o V913, e o Tesla Model S, são carros normais, né, então os carros estão junto com o grupo X. Então a gente faz um tomalada cá, a gente bota eles para lá e jogamos o nosso Mato Martin Vulcan para cá, né. E aí, além desses carros, vai ter carros conceitos, o SFR já foi, né, um caro de Track Day e carros de corrida, desculpe, carros de corrida, um caro de Track Day já foi, não, um caro de Track Day que pode ser utilizado em rua, que é o KTM X-Ball, né, que só não pode pegar chuva com ele, mas você pode usar em rua, né, infelizmente se ia dar na chuva, vai se molhar, vai se molhar. Bom, e lógico, a hora que vier a DLC, a hora que, no caso do R8 Gordini, lançar mais uma DLC, a gente volta com os carros normais, lembrando que o carros normais foi o Honda Fitime, né. Como já disse, é a Aston Martin Vulcan, com seu motor Aston Martin V12 748 válvulas, que gera 81.6 kgfm a 6.500 rpm e 832 cv a 7.500 rpm. Motor dianteiro e tração traseira. A pista é o autódromo de Tiscuba, Japão. É um pouco pequeno para ele exercitar os músculos dele. E lembrar que esse carro, como ele é um carro de Track Day de pista, né, um carro que só pode ser usado de pista, ele está com o pneu corrido suave. Carros com repetição também vão estar com o pneu corrido suave. Só conceitos que refletem carro normal, que vão ter esportivo duro. Bom, vamos ver ele em ação, né. Vamos botar ele em ação. O câmbio é sequencial de 6 marchas de competição. Desculpa a brincadeira ali do lado, mas não dá. Ó a rabiada. O motor V12 Aston Martin é básica, compartilha, ó, o que deu, compartilha pistões e bielas. Ó, que mentiu, seu amor. Tá assustado. Assustadeiro. Pistões bielas com Ford Cicone V6 Duratec. Com boco e cabeçote alumínio. Bupo comando de válvula variável no cabeçote acionado com peso metálica. E coletores variáveis. Deixar o som do som. Bom, ele é candidato bem forte a recorde. É bem provável que seja recordista, mas só vou estar rápido para confirmar. Ó a rabiada. E depois terá o carro de Curie da Coça, o carro de Curie da Coça, o carro de Curie da Coça, até vim caro mais por DLC. Tá? Até a gravação do vídeo, não soltou teaser. Não sei se vai soltou teaser ou soltar a própria DLC. Ó a garantia assinando. Aliás, tem uma medida que eu fiz em alemã. Só foi pedido de um amigo meu. Que ele pediu. Então, a gente tem que... Ó a rabiada. Que ele pediu. Eu coloquei. É? Mas lembre-se, é o carro de competição. Praticamente. É mais para o track day. E como... Ó a rabiada. Dispensão independente do triângulo dos dois eixos. E como curiosidade, foram feitas só 24 unidades dele. 24. Isso mesmo. 24. Ah, é o carro bonito. Tem que admitir. Pena que só pode ser usado no track day. Dá uma pena. Ó a rabiada. Dá pra gravar o carro bonito do V12. E a britadeira aqui. Desculpa aí. Mas a gente vai ter que tocar a barra. Bom, galera. Agora. Vamos para a nossa volta rápida. Em visão externa. Bom, galera. Aliviou a britadeira aqui. Vamos aproveitar para... Volta rápida. Com o Aston Martin Vulcan. Colocando na pista seu V12. 7,48 válvulas. Seus 81.6 de torque. Seus... Quilocando força mais de torque. Seus 82 cavalos na pista. Seu câmbio normal automatizado. Seu sequencial. De seis marchas. Seu motor dianteiro. E sua tração traseira. Bom. E ele está equipado com pneu corrida suave. Consequentemente. Ele é candidato forte ao recorde. Obviamente. Lembrando. Que ele está na categoria que eu resolvi colocar. Embora ele está no jogo N800. Mas eu resolvi botar ele no grupo X. Que vai engolvar carro preparado. Carro de track day. Carro de conceitos que... Como o TOTS FR Racing. Que... Que mostra um carro de corrida preparado. Mas não é um... Então. Vamos colocar ele para esse grupo aqui. Carro de track day. Bom. Vamos ver. O Aston Martin em ação. Vamos ver um carro da terra do Gene Clarkson em ação. E já adianta. É. Ele foi bem. O peso é 1360 quilos. Ó a rapiada. Subido o café ao V12 novamente. Parece sim que... Ó a rapiada. Não tinha subido para ele. Bom. Como ele foi um carro que foi meio que... Pedido por um colega. Mas na época. Velocidade máxima em Le Mans. 333 por hora. Isso aí sim. Mas é um carro de competição para a track day. Ele é focado em pista. Não em velocidade máxima. E por isso que ele fez um tempo bom. Tá uma escena. Região difícil. E um carro dessa potência. Ó a rapiada. 832 cavalos. Você sabe. O carro de muito potência. O Clementino já começa a se complicar. Ó a rapiada. Não é? Aqui a reta oposta. O V12. Golhou a reta como se fosse um... Uma roazinha de 5 metros. Aí foi difícil. Bom. A área de escape é pista. Regra clara. Então tá dentro da pista. Se precisar da área de escape. Vai. Lógico. A intenção é evitar lá. Mas se precisar. Vai. Aí ó. Clementinho assustado. Dessa vez Clementinho assustado. Ó a rapiada. Porque é um carro que... Dá assusto mesmo. Ó a rapiada. Resolvou. Pinheirinho, Ferradura, Nanjinho. Combiado qualquer carro. Imagine um carro desse. Que é praticamente. Quase um carro de competição. Quase né. Na fronteira ali. Na... Na fronteira. Um carro de track day. Com 24 milhares. Só pode ter usado em pista. Ou seja. Você vai ter que comprar um caminhão. Plataforma. Colocar ele. E levar ele até a pista. Ou. Uma carretinha no carro. Traz para levar outro carro. Enfim. Depende da sua. Mascada iluminada para vocês. É um mundo da mascada iluminada para vocês. E o desempenho já adiantou. É iluminado. Arrabeada. Subiu do café. O V12 aqui se traçalhou. Né. Tempo de volta. Um minuto. Trinta e sete segundos. E setecentos e quinze milésimos. Sim. É o novo recordista da nossa volta rápida. Bateu o Lamborghini Veneno. Uma observação. O Lamborghini Veneno. É recordista em seus carros normais. Esse. É recordista geral. E é um carro de track day. Que você pode usar. Só em track day. O veneno. Dá para pousar na rua. Então galera. É isso. Se gostou do vídeo. Dê aquele like básico. E até a próxima. Tchau. 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 Tchau.